Para preservar a única filha e os netos, a idosa de 87 anos prefere não ser identificada. Somente agora, a aposentada revelou quem é o pai biológico da filha. A filha dela tem hoje 62 anos. Essa é uma história marcada por mentiras, abandono e desespero para esconder a gravidez da família. Tudo começou em 1955, na cidade de Rubiataba, na região do Vale do São Patrício. A cidade tinha acabado de ser emancipada. A aposentada, naquela época com 24 anos, trabalhava na bilheteria do cinema da cidade quando conheceu um marceneiro, Antônio André Filho. A marcenaria dele ficava perto do cinema. Foram seis meses de namoro, até que ela descobriu que estava grávida. Começava ali o sofrimento e o desespero da aposentada. Quando a senhora contou para ele que estava grávida, qual foi a reação dele? Ele falou, eu vou pensar. E sumiu. Fechou a loja dele? Fechou. Foi um choque que eu não tive coragem de contar para ninguém. Eu saí da cidade, fui trabalhar em uma casa de família, lá no Rio de Janeiro. Minha família era muito honesta. Minha família não aceitava esse tipo de coisa. Minha mãe era capaz de entrar até um infarto. Abandonada pelo namorado, a mulher entrou em desespero. O namorado dela, o marceneiro, decidiu fugir da cidade. Nunca mais deu notícias. Com medo de contar para a família que estava grávida, a mulher não sabia mais o que fazer. Até porque naquela época, início dos anos 50, a mulher solteira, quando engravidava, costumava ser expulsa de casa ou até mesmo era obrigada a se mudar para uma outra cidade. Foi o que fez a aposentada. Como Brasília estava sendo construída, ela decidiu avisar para a família que estava indo para a capital federal em busca de emprego, em busca de oportunidades. Chegando em Brasília, a aposentada conheceu uma família de empresários. Essa família era do Rio de Janeiro. Depois de trabalhar um período em Brasília, a mulher acompanhou os empresários para o Rio. Grávida, ela recebeu todo o apoio, todo o suporte para continuar com a gestação. Até que a criança nasceu, ela continuou morando com essa família no Rio, até que a menina chegasse aos 5 anos de idade. Foi aí que ela decidiu tentar novamente. Conheceu um pintor. Com esse pintor, ela se casou. No Rio de Janeiro, a aposentada foi trabalhar como doméstica na casa da família que ela havia conhecido no Distrito Federal. A família ajudou a aposentada durante toda a gravidez e após o nascimento da filha. Quando a filha tinha 5 anos, a aposentada se casou com o pintor. Ele assumiu, registrou a menina como se fosse filha dele. Para os amigos e parentes, a aposentada dizia que o pintor era o pai biológico da filha dela. Quando a menina tinha 10 anos de idade, a aposentada enfrentou mais um desafio na vida dela. O companheiro, o marido, que trabalhava como pintor, morreu no Rio de Janeiro. Sem saber o que fazer, sem família no Rio, ela decidiu vir para a Goiânia. Aqui, ela trabalhou na construção civil, como mestre de obras. Deu duro na vida para criar e educar a única filha. Só 3 pessoas tinham conhecimento da verdadeira história da menina. A aposentada, o pintor que havia morrido no Rio e uma irmã do pintor que morava na Europa. Essa mentira foi guardada por essas 3 pessoas durante mais de 60 anos. Só que o destino acabou ajudando a acabar com essa mentira criada pela aposentada. A neta dela decidiu ir para a Europa. Procurou uma irmã do pintor. E na conversa, ela ouviu a verdadeira história. De que o pintor era apenas padrasto da avó dela. E não pai, como todo mundo acreditava. A partir daí, essa história ganhou um novo contexto. Foi uma verdadeira reviravolta. Questionada pela filha e pela neta, a aposentada diz que no começo negou. Mas diante da descoberta, teve que admitir que mentiu para a família, inclusive para a filha. Que o pintor não era pai biológico, mas sim padrasto dela. Eu não queria magoar a minha filha, porque é o único tesouro que eu tenho. A senhora tinha medo de, se contasse a verdade, poderia magoar a sua filha. De revoltar, né? E eu não quero, não queria e nem quero revolta no coração dela. Porque naquela peixe de mim, que eu fui uma mãe. Eu acompanhei em todos os atos da vida dela, até hoje. Eu não arrependo, porque eu consegui fazer uma família. Ela tem três filhos, tem sete netos. Levou uma vida muito tranquila. E eu quis preservá-la. A filha da aposentada, que tem 62 anos, não quis gravar a entrevista. Mas assim que descobriu a verdadeira história, espalhou outdoors por Goiânia, procurando pelo pai biológico ou parentes dele. No outdoor, a família procura pelo senhor Antônio André, ou familiares dele. Ele estaria hoje com 80 a 90 anos e teria morado em Rubiataba no início dos anos 50. Este anúncio também foi publicado em um jornal da capital. Até agora, nenhuma notícia do ex-namorado, que a abandonou a aposentada grávida em Rubiataba. A senhora acredita que ainda é possível localizar os parentes do pai biológico dela? Eu acredito. E isso também foi publicado em Rubiataba.